olá pessoal voltamos aqui para mais um vídeo esse aqui é um vídeo simples nós estamos aqui na zona rural em um sítio aqui de um amigo nosso que fica bem distante da nossa cidade nós viemos aqui fazer um passeio e estamos aqui curtindo um pouco da natureza como vocês podem ver ali ao fundo muitas coisas mas o que chama a atenção da gente nesse passeio é justamente as construções eu vou mostrar para vocês dois tipos de construção que é usado e que as pessoas usam até hoje que são uma econômica que não gasta nada custo zero e a outra que você tem que comprar material cimenta areia e tudo mais e como a gente está aqui no sítio pessoal vou mostrar para vocês aqui um pé de graviola vou mostrar porque às vezes tem pessoas que não conhecem olha só o tamanho dessa fruta aqui vou pegar na mão aqui na palma da minha mão para vocês verem o tamanho dessa fruta o pezinho está pequeno mas tem algumas aqui vou baixar aqui para mostrar para vocês a outra mãe dessa outra aqui vou dar um zoom aqui grandona mesmo aqui então são coisas que a gente vive no nosso dia a dia né trabalhando na rua tal mas a gente nunca desfruta um pouco desse desse ar um ar puro aqui ó olha o tamanho dessa fruta aqui ó parecendo uma jaca aqui pessoal aqui também tem um outro pezinho também de graviola vocês podem ver que está pequenininho mas olha o tamanho das danadas ali grandona ali tem um pezinho de coco e o tanto de água de coco nós já bevemos aqui durante o dia todo esse buraco aqui ó é um local vocês podem ver que está cheio de de folha seca não é fossa não é folha folha seca que foi tirado do barro barro mesmo a gila olha isso aqui ó foi cavado para fazer uma construção ah Roberto foi feito para fazer uma construção isso mesmo vou mostrar para vocês ali agora a construção mas antes vou mostrar outro pé de planta ali e isso aqui pessoal é uma fartura de pé de de banana para vocês verem ó tudo quanto é lado você olha você vê pé de banana com força e e não para por aí não ó ali também a plantação de de mandioca né mandioca ou macaxeira como algumas pessoas conhecem por aí vou fazer aqui um tour né já que nós estamos na na roça vamos dizer assim na roça aqui tava isso aqui é aquela pimenta chamada pimenta malaguetão então eu que sou um bom baiano que gosta de pimenta colhi algumas aqui hoje para me levar ali mas ainda tem uns pés aqui que tá olha só aqui ó são coisas da roça aqui aí ó como é que tá aqui ó isso é chamada malaguetão essa pimenta arde para queimar mesmo quem gosta de pimenta ardida que não é o meu caso então aqui outro pezinho aqui como é que tá bem carregado essa aqui é a primeira chamada malaguetão não sei se alguém conhece por outro nome aí e olha só a plantação de e olha só a plantação de mandioca aqui já estamos já dentro dela aqui ó maravilha por hora adentrando aqui porque eu vi aqui também um pé de de pimenta logo ali aqui ó pé de pimenta essa aqui já é a malagueta normal malagueta pequena essa outra arde também bastante nós já colhemos aqui alguns enchemos bastante já colhemos quase um litro de pimenta aqui aqui hoje só nesse pezinho aqui ó vocês terem uma ideia e ainda tem bastante aqui ainda ó olhem só pessoal a fartura que é uma roça como as pessoas dizem né roça né roça roça na verdade é a plantação que tem ali ó ali o pôr do sol daqui a pouco vamos pegar a estrada agora vamos ali ver a construção e antes de mostrar a construção pessoal para vocês verem aqui ó mostrar mais pimenta vocês vão dizer assim esse Roberto gosta de pimenta mas todo baiano gosta de pimenta mesmo aqui estamos com a plantação de quiabo já está chegando já no fim é mais pimenta por aqui ó e aqui são os pés de xiló o pessoal já colheu bastante de xiló aqui hoje inclusive a gente vai levando bastante ali mais pimenta aqui ó como está esse pés de pimenta maravilha pura olha só carregadinho aí ó cheio de pimenta mesmo aí ó e aqui a plantação de de xiló pimentão aqui nós temos até alguns xiló no pé aqui ainda mas tem bastante mesmo que o pessoal já colheu aqui ontem e hoje agora bora para a construção aqui ó e agora nós chegamos aqui no ponto do a da construção como eu falei para vocês né todo construtor não pode deixar passar em branco as construções como eu falei para vocês essa aqui é uma construção e o rapaz aqui ainda tá fazendo vocês podem pode deixar de deixar passar em branco aqui as construções mas essa aqui é uma construção que o rapaz aqui ainda tá fazendo e vocês podem ver o nosso vocês podem ver que ali foi o tijolo, foi a massa, para fazer nessa massa aqui automaticamente foi também o cimento, a argila e tudo mais, ainda tem aquelas madeiras, vocês podem ver que é madeira ferrada, olha só, serraria essa é a construção a qual nós fazemos sempre direto, nós fazemos no nosso nosso dia a dia, no nosso dia a dia, tudo certinho, essa é a construção que a gente faz, agora vou virar para cá, para mostrar para vocês a outra construção a qual eu falei para vocês ali, mostrei aquele buraco lá, que foi tirado a matéria-prima para fazer essa outra casa, não vou mostrar lá dentro porque tem coisa do pessoal, mas olha só para vocês verem, as madeiras aqui isso aqui é madeira tirada do mato mesmo, aqui já também aquelas varinhas que é tirada do mato, e aqui os bambus, aqui vocês podem ver que é enchida de barro, é duro para danar mesmo aqui, isso é tirado do chão, a matéria-prima vai fazer as paredes, e fica uma casa bem resistente, toda bem dividida, olha só o tipo da construção, e isso aqui dura gerações aqui, a pessoa cria filhos, netos, enfim, e gasta pouco dinheiro, até as portas, vocês podem ver que é bem econômica, a porta, a janela aliás, do outro lado tem outra janela e as pessoas vivem tranquilamente numa residência dessas, vou mostrar para vocês lá de lá, aí para vocês verem pessoal, aqui a parte da porta né, fica fechada mas, é, tem uma outra aqui que é a parte que o pessoal acaba usando, olha só aqui ó, bem econômica mesmo, e a matéria-prima foi tirada daquele local lá onde eu falei para vocês lá ó, tem umas galinhas vinhas andando, tem energia elétrica, tem água também que é tirada do poço, aqui o pessoal, acaba esquentando água naquele fogão ali né, nos dias frios essa água para tomar banho para economizar energia mesmo, muito bom pessoal e na casa não podia faltar o reservatório de água, fica, essa água aqui tem um poço artesiano mais adiante, que eles trazem a água né, vem através dessas mangueiras, enche esse vasculhante para abastecer a casa e também enche aquele vasilhame lá também, aquele tambor de 200 litros ali, o qual as pessoas acabam usando e tem uma vida tranquilamente tranquilamente, às vezes melhor do que na cidade, só esse ar que nós estamos inspirando aqui, já é bacana pra caramba, ok pessoal e aí 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 e aqui bastante cama também ó e aí e aí e aí E aqui pessoal é uma plantação de feijão feijão chamado feijão carioca esse mesmo que vai para a nossa mesa e ultimamente está chegando com um preço bem salgado, olha só aqui, isso é a maravilha da zona rural, todo lado você vai você vê coisa para você desfrutar, então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje, lembrar o seguinte pessoal é a primeira vez que a gente traz esse tipo de vídeo aqui no canal, muitas pessoas nos pedem, Roberto faz vídeo aí fazendo vlog e tudo mais, mas sempre a gente passeia aí e não faz esse tipo de vídeo porque nosso canal até voltado a área da construção civil, como eu vim aqui hoje dar uma passeada aqui nesse sítio aqui, fica bem distante da cidade e aí eu resolvi fazer esse pequeno vlog e mostrar para vocês coisas que a gente às vezes não desfruta no dia a dia lá na rua, ok? esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou desse tipo de vídeo deixe seu joinha aí, se você não gostou deixe um joinha a si mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal, até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos! E aí 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 E aí